Bem-vindo ao meu canal, você que está chegando aí agora, que chegou por esses dias, beleza? Eu sou o Jeff da Jeff Tour, sou dono desse carro aqui, desse ônibus, esse GVZ 1450. Mas Jeff, você comprou esse ônibus no leilão? Não, não comprei ônibus no leilão não, pessoal. Esse ônibus aqui é um ônibus que eu já tenho já há muito tempo, e por causa desses ônibus que eu já tive no canal, você que chegou aí agora, sou da Jeff Tour, eu acabo hoje o meu nicho do meu canal fazendo tudo relacionado a ônibus, certo? E hoje vocês vão assistir aí um vídeo top, não é leilão, pessoal. Vocês que chegou aí agora porque gostam de ônibus, é porque sonha em ter um ônibus, tá? Já digo logo de cara, não é fácil ter um ônibus, tá bom? Ônibus rodoviário, o gasto é muito grande. Então, às vezes, você tem que meter a mão na massa, você não pode ligar muito para gasto de ônibus, tá? Você não pode ligar muito para gasto de ônibus, o que você vai gastar? Porque, meu, eu vou falar a verdade para você, o gasto é grande, então você tem que meter a mão na massa. Agora já esquentou, está meio friozinho, esses dias fez um frio aqui danado no Paraná, certo? E ainda está o frio, mas o sol já saiu, agora vai esquentar de novo. E nós temos viagem com o Branquelo. O Branquelo, Deus do ano passado, ele já estava dando vazamento pela junta do kart, certo? Então, era para eu ter levado um TDL, comprado uma junta nova, trocado, acabei não dando, o dinheiro não deu, a grana está curta, o ônibus está parado, já vai fazer três meses que eu estou parado com o carro. Ele estava guardado aqui nessa garagem, né, pessoal? Estava guardado na garagem de lá, certo? Aqui, ó, eu guardava ele ali, só que o dono ali vai mexer ali agora, tá? Então, hoje, pessoal, você que foi indicado, que ganhou a indicação do nosso canal, já se inscreva e deixe seu like. Eu vou agora desmontar o kart, vamos passar outra cola, vamos dar uma geral, tá? Porque eu não quero esse vazamento aqui. Então, já volto, antes de vou lá trocar de roupa, põe uma roupa mais suja e já volto para vocês aí. Beleza? É nóis, tamo junto? Jeff Tour, Jeff Curiosidade com vocês. Vamos lá desmontar esse kart aí e pau na máquina. Bora! Já estou aqui, ó, já estou aqui embaixo, tá? Ó, vocês estão vendo? Está melejando, ó, e é lá da junta, ó. Vamos ver se consigo filmar para vocês. Aqui está melejando, lá no fundo também, aqui está sequinho, ó. Mas nas pontas aqui, ó, ele está melejando. Então, eu vou ter que arrancar esses 50 parafusos, que deve ter aqui mais de 50, né? E aí, o óleo fica escorrendo para lá, ó. Isso aqui que derramou foi a hora de eu tirar o óleo aqui, que está bem baixo, mas ele está no fio do meio fio. Para ficar um pouquinho mais alto, eu já fiz isso uma vez, né? Colocar a roda em cima do meio fio. E hoje, eu nem liguei ele, deixei de ontem para hoje para ele dar uma limpada, né? E eu estou percebendo também que ele está pingando óleo também, lá de cima, ó, do negócio da bomba. Ela vai ter que trocar os reparos ali, ó, dessa bomba injetora. Trocar os reparos dela, tá? Então, a gente vai mexer aqui no que for preciso, ó. Vocês veem aqui a gotinha de óleo, ó. Está pingando lá da bomba injetora. Deve ser retentor, alguma coisa assim, mas é coisa mais simples. O mais grave é isso, porque eu odeio um ônibus pingando óleo, ó. Aquele, aquela rodinha lá, foi o que pingou. O que pinga dali, né, ó. É o que pingou. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou meter a mão na massa, arrancar esse cartão aqui, certo? E vocês acompanhem aí. Logo vocês vão pegar o processo, né? Eu vou ter que cortar, né? Não tem como filmar e mostrar para vocês. Então, eu vou arrancar ele aqui. A hora que eu tiver que eu tirar, daí eu volto com a filmagem. Beleza? Essa junta aqui, na Volvo ali, original, custa mais de 3 mil real. Essa junta, mas agora eu vou limpar ela. A parte de baixo está colada e ela está vazando por cima, ó. Eu não vou nem arrancar embaixo, tá ligado? Porque ela não vaza aqui por baixo, ela vaza por cima, ó. Por cima ela vaza. Não, a gente está melejada aí, ó, de óleo. Mas ela vaza porque ali bate muito rápido, né? Lógico que eu vou levar esse cart agora para lavar. No lavar jato. Mano, deixa eu mostrar para vocês. Para vocês verem como que esse motor, ele é novo por baixo. Novo, tá? Põe um papelão aqui, ó. Já sortei tudo. Véi, 6 é rápido. Mas para mim aqui, demora aí para fugir demais, véi. Olha para vocês verem como que esse motor está novo, bicho. Olha para vocês verem. Nada de carbonizado. Vamos ver se eu consigo focar aqui para vocês. Pegar um melhor ângulo aqui. Passei a mão dentro de uma camisa ali, véi. Está lisinha. Ó. Olha para vocês verem como esse motor é zero. As bielas é novo, ó. Esse motor já foi feito, ó. Você vê que não é aquelas bielas queimadona, carbonizado. Não é que você vê aquelas paradas de óleo carbonizado embaixo. Aqui você não vê, mano. Esse motor está muito novo, mano. Olha o comandinho lá em cima, ó. Ó, deixa eu passar a mão aqui nele aqui, ó. Vê se ele fica cromadinho. Olha lá, mais ou menos, ó. Cromadinho. Passei a mão, mas está sujo de óleo. Certo? É o motor, bicho. Vou falar a verdade para você. Ele está zero, hein, cara. Eu queria fazer uma troca de biela aqui, ó. As bronzinhas de biela. Ele já dava na veia. Mas eu tentei soltar aqui uma aqui. Véi, mas isso aqui é muito torque, cara. É muito torque. Muito torque mesmo. É muito apertado esses parafusos aqui, mano. Não dá para soltar no braço aqui, não. E a posição que eu estou aqui não dá pega. A posição que eu estou aqui não dá pega, ó. Aqui está o pescador, né. Pescadorzinho. Acho que eu vou tirar esse pescador para limpar, cara. Eu vou tirar ele aqui para limpar ele, né. Deixar ele filé. Já vou tirar ele já daqui. Para mim limpar ele. Deixar ele, né, meu. Mas eu vou falar para você. É um motor bonito por baixo, hein, cara. Lógico que aqui não dá para ver folga. Não dá. Mas não tem folga, não, bicho. Não é igual o carro, sabe. Mas, mano, eu vou falar para você. Está impecável esse motor. Você olhando aqui, você não vê uma sujeira. Não vê nada. Eu vejo o motor, ó. Bielinha, cara, ó. Nem amarela, não está. Está branquinho, ó. Bem tratado, ó. Certo? Cara, esse motorzinho foi feito. E não faz muito tempo que foi feito, não, hein. Está dando gosto de ver, cara. Está dando essa sujeira por baixo aqui. É tudo óleo, né. Que ele voa e cata as terras. Na verdade, tinha que levar na rampa. Manda lavar tudo aqui por baixo, ó. Aí o óleo escorre aqui também no câmbio, ó. Ó. Aqui o câmbio aqui parece que está meio melejadinho. Tem que levar lá no TDL. Porque ali não é de... Aqui não é de coisa, não, tá. Ali algum vazamentinho. Que está tendo aqui, ó. Que está melejado. Não estava assim, melejado desse jeito aqui, ó. De óleo. Vai ter que levar agora. Não sei se daqui está voando para lá, né. Mas daqui geralmente ele bate vento para trás, não para frente. Então aqui tem algum vazamentinho nesse câmbio aqui. Tem que pedir para o TDL dar uma olhada para mim. Tem que levar ele também para medir o óleo do câmbio. Ver como está o óleo de câmbio também. Desse ônibus aí, né. Mas, mano. Filé aqui embaixo. Deixa eu sair daqui. E aí, pessoal. Hoje, outro dia, dia seguinte, né. Acabei de finalizar aqui. Acabei de fechar tudo o kart. Tá. Vou filmar ali por baixo para vocês ali. Acabei de guardar as ferramentas. Estou com a mão ainda tudo sujo, com a roupa. Daquele jeito, né. Mas se você quer uma coisa bem feita, você tem que fazer. Você pode pagar também. Existe muito mecânico bom. Mas a gente quer economizar um pouco, né. E aí agora, se não resolver, se não parar de pingar óleo ali, o que eu vou fazer? Aí é comprar a junta mesmo, né. A junta, é... A mulher do TDL consegue por 800, 900 reais. Em São Paulo, tá. Vem de São Paulo. E o TDL já falou para mim. Falou, Jeff, pode trazer aqui que eu não vou cobrar para trocar. Porque, sabe, a gente virou um maior parceiro. Eu e ele, né, meu. Um salvão aí, TDL. Só que eu vou tentar resolver dessa vez. Porque eu tenho viagem daqui duas semanas. Tem uma viagem já. É excursão nossa, né. Para a prainha. Então, eu vou revisar tudo que tem que fazer no branquelo por esses dias. Vou pegar pegando no branquelo. Arrumar uns detalhes que eu tinha que já ter arrumado. Então, vai vir muito vídeo para o canal aí. Vocês que estão se inscrevendo agora. Beleza. Eu sou o Jeff, da Jeff Tour, tá. Sou dono de ônibus também. Filmo tudo que é relacionado a ônibus. Filmo outras coisas. Carro, quando a gente faz motor de carro, tudo. Então, agora já é hora do almoço, meio dia. Peguei cedo nesse ônibus aqui. Montei tudo kart. E vou mostrar para vocês. Vou virar a câmera aí. Para mostrar para vocês o que eu fiz, tá. Então, está tudo certinho ali. Lavadinho. O kart levei no lava jato. Lavei o kart. Lavei com diesel, solopan, intercap. O kart limpou que tinha que limpar. Dentro ficou um espelho, né. Que eu queria a limpeza por dentro, tá. Eu não vou colocar óleo novo. Eu acho que eu não vou comprar óleo novo. Porque esse carro foi colocado o Lubrax faz três meses. Um galão de Lubrax, né. Paguei 400 pau na época. Coloquei um Lubrax nele, né. E tá o óleo não rodou nada. Então, não compensa trocar esse óleo agora. Eu acho que não. Vamos ver. Talvez eu troque, talvez não. Mas eu acho que dá para rodar a mão um pouco ainda com esse óleo. Que daí eu já quero trocar filtro de novo. E trocar ó. Dessa vez eu vou trocar filtro de óleo. Né. Filtro de diesel. Já vou trocar todos os filtros. Deixar o branquelo top. Vou filmar para vocês aí. Aguenta aí. Esse monte de óleo aqui. Mas eu estava usando o papelão que eu ponho lá ó. Papelão. Para deitar aqui. Mas como eu já estou sujo mesmo. Opa. Aí pessoal. O kart está aí ó. Limpinho. Tá. Esse aqui é o trocador de calor também. Os filtros. Dois filtrão aqui. E aqui eu limpei mano ó. Que eu coloquei. Passei. Foi dois tubinhos de cola. Tá. Usei aquela MWM mesmo. A top da galáxia. Foi dois tubinhos mano. Para passar aqui ó. Pode ver que ó. Dá para ver a cola né ó. Passei muita cola mesmo. Passei quantidade. Não passei. Eu passei quantidade que é para segurar. E vou deixar aí. Não vou colocar óleo agora. Não vou funcionar ele agora. Aí aqui eu limpei né. Porque o que que acontecia. Vazava ali por cima ó. Pessoal ó. Aqui é o câmbio né ó. Vazava ali por cima. Escorria aqui ó. Escorria aqui. E mandava lá para trás ó. Entendeu. Acabava mandando cola ali. Escorrendo para lá. Né. Então aqui eu fiz tudo esse trâmite aqui. Eu fiz tudo esse trampo. Né ó. Pode ver que está limpinho ó. O kart está limpinho ó. Não tem sujeira nenhuma ó. Tá. Lavamos o kart. Damos talento. Agora é só põe o óleo. No bichão. Ó. Pode ver que está limpinho também aqui ó. Ó. Limpinho o filtro né ó. Não tem aquela borra preta. Esse motor está muito bom né mano. Esse motor desse carro. Então aqui já está tudo esse parafusinho colocado. Coloquei tudo. Agora é só colocar o óleo. Funcionar e ver se ele vai pingar né. Vou ter que tirar ele daqui. Aí rapaziada. Tem que tirar ele daqui né. Para ver se vai pingar o óleo. Ficar embaixo dele ali. Para ver quando ele estiver funcionando né. Ele estiver funcionando. Mas nessa parte aqui. Já está pronta. Mas o Jeff vai estar mexendo em mais algumas coisas aqui também. Vou estar tirando as lâminas aqui. Para fazer outras lâminas aqui. Dessa bomba aqui. Deixar de reserva. Porque eu não tenho lâminas de reserva. Tá. Eu não tenho essas lâminas aqui ó. Eu vou estar tirando daqui né. Essa bomba eu vou apoiar no ponto ali. Vou estar tirando para fazer outras né. Essas aqui ó. Ficou bem. Ó. E ela já está uma lâmina. Que já está. Ixi mano. Essas lâminas aí. Já está quebrando aqui hein. Vou ter que trocar ó. Ó. Ela já tem uma quebrada ó. Uma já quebrou aqui ó. Então eu vou fazer o que? Eu vou trocar. Vou tirá-las ali. Vou mandar fazer outras. Tá. Porque aqui ó. Vamos ver se tem mais alguma quebrada. Aqui ela está quebrada. Então para quebrar. Vamos ver como que está ali. Vixe rapaziada. Vou ter que tirar hein. Vou ter que tirar mesmo. Não vai ter jeito não. Parece que já tem. Deixa eu ligar aqui ó. Parece que já tem ó. Olha lá ó. Nossa. Só está por uma rapaziada ó. Olha lá ó. E aqui parece que já quebrou também ó. Quebrou duas. Três. E essa aqui também já está quebrada. Pode tirar fora. Pode tirar fora essas lâminas aí tá. Essas lâminas aí já foi para o pau. Olha lá ó. Elas estão dobradas ó. Tem que trocar essas lâminas. Senão esse ônibus vai deixar nós na mão. Então o certo aí é fazer o que? É já trocar o danado aí né. Já trocar. Arrancar esses parafusos aí ó. Vou ver que jeito que eu vou tirar. Sem ter que tirar a bomba né. Porque se tirar a bomba vai sair do ponto aqui mano. E eu tenho que deixar essa bichinha no ponto. Já vou ver isso já hoje. Já para fazer isso aqui. Está com vazamentinho aqui ó. Esse vazamentinho aqui também já faz tempo. Está aí hein bicho. Ele vaza aí pelo parafuso. Rapaz. Mas já fiz de tudo para parar esse vazamento aí. Mas não para véi. Já fiz de tudo. Aí não dá nem para mexer mais. Mas eu vou ter que arrancar essa mangueira. Vou tirá-la aqui ó. Para ficar fácil acesso. Porque ali é um. Dois. Três. Quatro. Quatro parafusos. Então vou ter que arrancar aí. Então vou ter que dar um jeito de girar o motor lá por baixo. Para tirar as lâminas aqui por cima. Né. E do jeito que eu tirar. Eu vou ter que montar depois. Vou ter que montar depois. Porque senão o carro fica fora do ponto aí e não pega mais. Beleza pessoal. É isso. Pessoal. A manutenção preventiva é isso ó. Tá vendo. Descobri que estava quebrada minhas lâminas. Parece que eu já estava adivinhando. Que essas lâminas iam quebrar uma hora. Graças a Deus. Descobri em casa né. Então vocês sempre verificar seu veículo antes da viagem. É isso aí ó. Vamos olhar isso aqui. E a gente já vai mexer nisso aqui. Hoje. Aproveitar. Já vou mexer nisso aqui hoje já. Tem que aproveitar e mexer agora mano. Aproveitar e mexer agora. Vou descer ali e almoçar. E depois vou voltar aqui pra mexer com isso aí. Aproveitar e mexer agora. Que eu já estou com a mão na massa. Estou com a roupa suja. Já vou arrumar essas lâminas. Tirá-las dali. Amanhã eu vou pegar. Vou levar elas. Vou levar pra fazer. Né. O pessoal que mexe com bomba. Eles faz. Eles tem essa lama. Eles fazem o esquema. Porque aquela ali. Ficou diferente. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Beleza. Então você que não é inscrito no meu canal. Já se inscreva. Deixa o seu like. Que sempre vai vir vídeo top pra vocês. Tá. Eu demorei um pouco pra postar vídeo. Porque minha vida tá corrida. Que nem você está vendo aí mesmo. Eu filmo num dia. Filmo no outro. Pra terminar o serviço. E depois venho editar o vídeo pra lançar no canal. Aí acaba demorando um pouquinho. Beleza. Então não perde tempo não. Já se inscreva. Deixa o seu like. E vou descer agora. Bater um rango. É nóis. Tchau.